Como conseguir mudar os hábitos dos manipuladores? Aquelas falhas que eles cometem todos os dias, muitas vezes sem nem mesmo saber, mas que já é um hábito, né? Algo que já está enraizado ali e precisa ser mudado. Como fazer isso? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Então fica comigo nesse vídeo. Essa é a nossa série Manipuladores de Alimento. Realmente, implementar as mudanças de hábitos dos manipuladores não é algo fácil e como consultor você precisa ter a consciência de que isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? Mesmo com treinamentos, com a capacitação, com o acompanhamento, isso é um trabalho de formiguinha, tem que ter sim paciência. O importante é saber identificar quais são as principais falhas, as que são mais gritantes, que mais colocam em risco a segurança dos alimentos e começar por elas, né? Para que a gente possa realmente minimizar riscos de contaminação. E existe algo que você precisa saber. Algumas pessoas, elas funcionam pelo amor e outras funcionam pela dor. O que é isso? Algumas pessoas, elas querem aprender, aceitam mudanças, aceitam feedbacks e tem facilidade de se adaptar a novos hábitos. E outras, né? Que são mais resistentes, pessoas que não querem entender o porquê daquela mudança, que acreditam sempre que fizeram aquilo, que aquilo está certo. Essas são as pessoas que são movidas pela dor. Ou seja, só aceitaram uma mudança, só realizaram aquilo que está sendo indicado, orientado, quando sofreram alguma punição em relação a isso. Então, como consultora, a gente tem que ter essa consciência que vamos ter membros da equipe, que vão se adaptar às mudanças com mais facilidade, outros que serão mais resistentes. E para cada um, eu vou agir de uma maneira. Quem aprende com mais facilidade, está engajado, está envolvido, quer melhorar o seu trabalho, motive e incentiva essa pessoa a continuar nesse caminho. Ser uma pessoa mais resistente é sentar, conversar, entender o porquê. E se mesmo assim não houver uma mudança, deve ser aplicada uma punição, que pode ser uma advertência, uma suspensão, dependendo das regras internas, ao regimento interno daquela empresa. Então, nem sempre os colaboradores vão aceitar mudanças com facilidade, com naturalidade. Cabe você como consultor, como RT, saber lidar com isso, ter jogo de cintura e para cada caso, agir de uma forma, certo? Isso é normal, faz parte de qualquer mudança em qualquer estabelecimento, não só em serviços de alimentação. Mudanças incomodam, mudanças são chatas, então realmente incorporar as mudanças não é algo que acontece da noite para o dia. Tendo consciência disso, sabendo que isso é normal, a gente consegue lidar melhor, ter mais paciência e entendendo como melhorar essa adaptação a essas mudanças a cada dia dentro das visitas, dentro do seu processo de consultoria. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber a nossa notificação. Toda semana tem vídeo novo para você, e claro, você não pode ficar por fora das novidades. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!